CAPÍTULO 307 SANTA DONZELA E SANTO FILHO Li Xingu não tinha ideia dos métodos que Nihili poderia ter empregado para obter tantos espíritos demoníacos de alto grau. Independentemente de ser um espírito demoníaco comum com taxa de crescimento de nível deus ou um espírito demoníaco com linhagem do dragão e taxa de crescimento de nível excelente, ambos eram extremamente difíceis de encontrar. Desde que Li Xingu não tinha adquirido esses espíritos demoníacos de alto grau de Nihili, suas forças estavam sendo reformuladas pouco a pouco. Quanto a Nihili, Li Xingu não olhou para ele do alto, em vez disso, ele olhou para ele como igual. Cedo ou tarde, Murongu, provavelmente receberia suas dívidas por abrigar tal desprezo por ele. Às vezes, você só não pode julgar um livro pela capa. Eishuan sorriu do seu assento ao lado deles. Neste leilão, eles vão vender alguns itens sagrados que podem ser usados para o cultivo, como o orvalho da nota celestial da seita nota celestial. Haverá provavelmente um monte de pessoas que não querem perder isso. Eishuan tinha um pouco de riqueza, que o fazia um pouco orgulhoso. Na estrada do cultivo, os recursos eram cruciais. Como um descendente direto do clã Ye, a quantidade de recursos de cultivo que ele tinha acesso era inimaginável para a maioria das pessoas comuns. Gubei agiu como se não tivesse ouvido as palavras de Eishuan, então disse, Embora o orvalho da nota celestial realmente seja uma coisa boa, não é o destaque do leilão. Pergunto-me qual será o verdadeiro destaque deste ano. Eishuan estava atordoado com as palavras de Gubei. No ano passado, o destaque do leilão foi um artefato de grau 3 uma besta espiritual nuvem de vento que foi mais de 60 mil pedras espirituais. Provavelmente a única pessoa desse calibre seria Longitiamin, que poderia oferecer tais recursos. Dentro das seis principais seitas, as gerações mais jovens de cada família, todos tinham suas próprias conexões. No topo estavam pessoas como Longitiamin, que foi o primeiro sucessor de sua família e possivelmente até mesmo um concorrente para mestre da seita. Mesmo que ele não vencesse a concorrência, ele ainda teria uma alta posição dentro da seita penas divinas. Para a maioria das pessoas, ele estava no auge de tudo. Em segundo lugar, vinha pessoas como Eishuan, Longyuin e Lixingyun. Eles eram descendentes diretos de grandes famílias e também gênios poderosos. Especialistas como eles formavam um núcleo vital para as forças de suas respectivas famílias, às vezes, eles podiam até ter uma virada de sorte e lutar pelo seu caminho em um nível como o de Longitiamin. Depois deles, vieram os gênios de várias grandes cidades dos reinos menores. Sem dúvida eles foram os principais alvos para o recrutamento dos dois grupos anteriores mencionados. No entanto, eles teriam dificuldade para formar sua própria força independente dentro da seita penas divinas. Eishuan, Longyuin e Lixingyun estavam todos um nível abaixo de Longitiamin, portanto, era difícil para Longitiamin considerá-los como iguais. Quanto Nihili, Xiaoningir e Lu Piao, eles tiveram a sorte de ainda estar nesta câmara lateral. Se eles queriam ganhar o respeito, eles teriam que depender de sua própria força. Nihili, naturalmente, ignorou as palavras de Yishuan. A reunião continuou com copos de vinho entrelaçados. Após Longitiamin, veio algumas figuras no ápice da seita penas divinas, chama celeste e nota celestial, que entraram na câmara. Sem dúvida, essas pessoas tinham a presença mais forte entre todos aqueles reunidos na câmara lateral. As pessoas que estavam ao lado ficaram ainda mais cautelosos em suas discussões. Xiaoningir puxou a camisa de Nihili. Essa é a santa donzela da nossa seita nota celestial, Mingyu Ibu Shuang. Nihili seguiu linha de visão de Xiaoningir. A menina que ele viu era tão bonita como a lua e tinha mais ou menos 26 ou 27 anos. Ela tinha uma inigualável sensação de estilo e todos os movimentos que ela realizada tinham uma sensação de elegância. Podia-se ver vagamente sua pele lisa e justa através de suas roupas de musselina. Ela estava descalça com um sino de prata anexado a seu tornozelo. Enquanto andava, o toque claro do sino ressoou. Era a santa donzela espada celestial, Mingyu Ibu Shuang. Na verdade, era ela. Nihili não a conhecia pessoalmente, mas ele sabia o nome dela. Em sua vida anterior, Mingyu Ibu Shuang estava entre os dez melhores especialistas de todo o reino das ruínas dracônicas. Ela era uma existência no auge que ficou no topo das seis principais seitas. Dentro das seis principais seitas, os jovens gênios que muitas vezes apareciam dentro da seita apenas divinas com um intervalo de cem anos, alguns especialistas poderosos iriam surgir. E entre eles, Mingyu Ibu Shuang foi sem dúvida um dos gênios mais deslumbrantes. Nihili tinha ouvido falar de sua lenda antes. Disse que ela uma vez, sozinha, conquistou seu caminho para a seita do deus demônio. Embora ela tenha voltado com ferimentos, ela conseguiu matar dois de seus poderosos especialistas nessa façanha inspiradora. Foi difícil imaginar que um perito tão poderoso, cujo nome poderia causar medo, realmente viria a ser uma bela senhora. Este é Yang Yang da seita chama celeste, disse Xiaoninger, apontando para outra pessoa. Era um jovem com um cabelo tão vermelho que parecia estar em chamas. No entanto, ele tinha a pele extremamente lisa e uma aura poderosa e dominadora. O Imperador Infernal Nihili nunca esperou que, durante esta reunião, ele começaria a ver tantos especialistas poderosos que ele frequentemente tinha ouvido em sua vida anterior. Em cem anos, o Imperador Infernal subiria para o cargo de mestre da seita chama celeste, e começaria a época mais poderosa que a seita já tinha visto. A seita chama celeste se tornaria tão poderosa que as coisas para a seita do Deus demônio ficariam quase impossíveis, a seita do Deus demônio não poderia nem levantar a cabeça. No entanto, não importa quão poderoso as seis principais seitas seriam, era impossível para eles desafiarem os céus e enfrentar na terra do Deus ancestral. Podiam esquecer o sábio Imperador Quando ele pensou em seu poderoso inimigo, Nihili cerrou os punhos com força. Desde que tinha voltando à vida, o seu ponto de partida foi muito maior do que tinha sido em sua vida anterior. No entanto, Nihili ainda não poderia garantir o sucesso quando ele enfrentasse o poderoso sábio Imperador. Mesmo se o cultivo de Nihili superasse o do sábio Imperador, o inimigo tinha controlado durante milhões de anos com totalidade o espaço-tempo. Com apenas Nihili sozinho, era absolutamente impossível quebrar o reino absoluto do sábio Imperador. Nesta vida, ele teria que tirar proveito de tudo o que podia e não depender apenas de si mesmo. No entanto, esses gênios poderosos que estavam reunidos nesta câmara lateral eram todos extremamente orgulhosos, seria difícil abordá-los. Para não mencionar que Nihili ainda estava fraco em termos de força, tanto que ele não podia atrair a atenção de ninguém. Entre os membros de todas as três seitas, Mingyu e Vuxuang, Yang Yang, e Long Tianming, eram sem dúvida, as existências mais deslumbrantes. Embora Long Tianming tivesse uma posição extraordinária, ele ainda era um pouco inferior à Santa Donzela Mingyu e Vuxuang da seita Nota Celestial e ao Yang Yang o santo filho da seita Chama Celeste. Afinal, Yang Yang já era o candidato confirmado para ser o próximo mestre da seita Chama Celeste. Mesmo a Santa Donzela não era uma candidata, no entanto, sua posição dentro da seita Nota Celestial ainda era extremamente elevada. Long Tianming olhou para Mingyu e Vuxuang Yang Yang quando ele pôs as mãos em saudação. Seu rosto estava cheio de um sorriso elegante e gracioso. Mingyu e Vuxuang assentiu em reconhecimento. Enquanto isso, Yang Yang manteve-se frio como a existência de sempre e ignorou completamente Long Tianming, deixando Long Tianming um pouco embaraçado. No entanto, Long Tianming rapidamente desviou o olhar e riu alto para as pessoas próximas a ele, agindo como se ele não tivesse sido incomodado por isso. Ni Li secretamente pensou que esta viagem para a Câmara Lateral realmente valeria a pena. Ni Li começou a fazer planos sobre como abordar Mingyu e Vuxuang Yang durante os próximos dois dias. Afinal, ambos eram figuras de autoridade de suas respectivas seitas. Ter contato com eles com certeza traria benéfico para os seus planos futuros. Ni Li transmitiu sua voz para Gubei. Gubei, você tem alguma ideia sobre como abordar Mingyu e Vuxuang Yang? Gubei estava atordoado por um momento, logo em seguida mostrou um sorriso amargo. Que pergunta difícil que você me fez! Um deles é a Santa Donzela da Seita Nota Celestial, enquanto o outro é o Santo Filho da Seita Chama Celeste. Quais as qualificações que eu tenho para me encontrar com eles? No máximo, eu só seria capaz de descobrir onde eles ficam. Oh! O coração de Ni Li ligeiramente tremeu. Saber onde eles estavam ficando já seria uma boa informação. Devido à identidade de Ni Li e seu grupo, agora não era o momento certo para se envolver na conversa com seus alvos. No entanto, se Ni Li sabia onde eles estavam hospedados, então ele naturalmente, teria uma maneira para encontrá-los. Ni Li, não seja apressado. Eles são convidados importantes da Seita Penas Divinas. Gubei lembrou-lhe que ele não se sentia seguro com isso. Ni Li sorriu. Eu sei os limites. Gubei sentiu seu couro cabeludo formigar. Afinal, os dois tinham identidades muito nobres. Se ele acidentalmente os ofendesse, ninguém seria capaz de cobri-lo. Ele só podia esperar que Ni Li não fosse muito precipitado. Exuani e Murongu estavam falando de um minuto, em seguida, tornou-se acalmar. Seus olhares periodicamente se dirigida na direção de Xiaoninguer. Xiaoninguer apareceu como se ela não os notasse, no entanto, Ni Li já tinha percebido isso. Este Exuan estava provavelmente, interessado em Xiaoninguer. Embora Exuan aparecesse gracioso e cortês no exterior, Ni Li tinha visto muitos desses hipócritas em sua vida anterior. Este Exuan deve ser o mesmo que muitos outros que tinham se beneficiado de suas famílias e eram extremamente orgulhosos de si mesmos. No entanto, a única coisa que realmente poderia ser motivo de orgulho era seu nascimento. Em termos de capacidade real, Exuan não era nada. Naquele momento, uma bela discípula da seita Nota Celestial levantou-se na frente da sala, ligeiramente sorriu e se dirigiu à multidão. Estar aqui na Seita Apenas Divina hoje tenho a honra de receber esse convite. Eu sou uma discípula da seita Nota Celestial chamada Kim Yui. É um prazer conhecer todos. Este leilão será organizado como os outros eventos passados. Muitos itens exibidos hoje são tesouros trazidos pelos discípulos de todas as três principais seitas, e serão leiloados. Por favor, nos empreste seu apoio. Todos pararam suas discussões e voltaram sua atenção para frente. No leilão de cada ano, muitos itens raros apareciam. Alguns foram apresentados pelos discípulos das três principais seitas, enquanto outros foram cortesia de seus superiores. Ocasionalmente, pode-se comprar um produto de alto valor com um preço extremamente alto, portanto, todos os discípulos prestavam muita atenção a este leilão. O primeiro item a ser leiloado é um espírito demoníaco com linhagem do dragão e taxa de crescimento nível extraordinário, um dragão fúria sanguínea terrestre, Kim Yui disse enquanto ela levemente sorriu. Nihili e Gubei trocaram olhares e eles se perguntavam se esse espírito demoníaco era deles. Os espíritos demoníacos com linhagem do dragão e taxa de crescimento de nível deus eram valiosos, as três principais seitas definitivamente não os colocariam para venda. Abaixo deles só espíritos demoníacos com linhagem do dragão e taxa de crescimento nível extraordinário. Um espírito demoníaco com linhagem do dragão nível extraordinário também era extremamente precioso, apenas pessoas como Li Xing Yun e Yeshua não poderiam obter um de suas famílias, afinal de contas, apenas as famílias poderosas como a deles poderiam obter tais espíritos demoníacos raros. Uma vez que eles eram tão raros, era quase impossível encontrar um para venda. Como para muitos de várias famílias, um espírito demoníaco com linhagem do dragão e taxa de crescimento nível extraordinário era uma sorte ser encontrado. A concorrência de preços instantaneamente virou intensa. 10 mil pedras espirituais 11 mil 11 mil e 500 12 mil Todos os discípulos freneticamente competiram, no entanto as pessoas como Long Tiamin e Yang Yang estavam bastante desinteressadas. Claro que não seria necessário algo parecido. Yeshua e Li Xing Yun tinham recebido espíritos demoníacos com linhagem do dragão e taxa de crescimento nível extraordinário há muito tempo, portanto, eles não participaram das apostas. Afinal, tal espírito demoníaco foi extremamente caro e eles não precisavam de outro. No entanto, ainda havia um monte de gente competindo por ele e o preço estava sendo loucamente elevado, refletindo o quão intensa estava a competição realmente. Obrigado. Obrigado.